Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, Livro de Enoquio Etíope Comentários Por, Eduardo de Proença, Luiz Alexandre Solano Rossi, Felipe de Oliveira Guimarães O Livro de Enoquio Etíope é uma coleção de textos apocalípticos, com características oriundas da literatura sapiencial, que foram compostos entre o final do quarto século e a virada para o L grau século depois de Cristo. O tamanho da coleção, a diversidade de seu conteúdo e suas muitas implicações para o estudo do judaísmo antigo e para as origens cristãs fazem desse livro o mais importante texto judaico que sobreviveu do período greco-romano. A maior importância de Enoquio e Zaid no fato de que não é apenas um livro pré-cristão, mas também um livro pós-cristão, um texto que revela o pano de fundo judaico e que foi mantido e usado pelas primeiras comunidades cristas. As pressuposições a respeito da natureza do mal, do perigo das habilidades corrompidas e do conhecimento científico, assim como os laços de harmonia natural na criação, devem ter sido uma parte da visão de mundo das primeiras comunidades e que, possivelmente, devem ter assumido pelo menos uma parte delas ao usar o livro de Enoque como um possível contexto para o Novo Testamento, muitas das primeiras ideias cristas poderiam ser esclarecidas e muitas outras lacunas no Novo Testamento poderiam ser superadas. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima!